E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Desafio do Lixo ao Luxo com a turma dos Chaves aqui no The Sims 4. Eu coloquei aqui o chavito para fazer mais alguns violinos e ver quanto de dinheirinho nós vamos conseguir. Enquanto isso, a Luna está ajudando e cuidando do jardim. E vocês não vão acreditar, mas uma das nossas plantas morreu. Então eu coloquei aqui uma mora silvestre para a Luna plantar. Eu não sei se ela morreu por conta do sanduíche de presunto. Será que ele acabou estragando alguma das nossas plantas no jardim? Eu estava justamente achando quanto as nossas plantas vacas estavam demorando para crescer. Mas pelo visto, duas delas agora estão aqui adultas esperando para colocar o seu bolinho para fora, né gente? E vejam só, a Sol já voltou do colégio e está aqui fazendo a sua lição de casa. E a nota dela subiu para a nota 8 do ensino fundamental. Que legal! Parabéns, filhota! E onde é que está o nosso sanduíche de presunto? Gente, ele veio aqui para comer, mas não tem nada no pote de ração. Que tristeza! Vamos colocar aqui a Luna para encher tigela? Eu tinha comprado esse comedor automático e configurado ele para encher a cada uma hora, justamente para ele não ficar faminto. E parece que ele está implicando com a nossa geladeira. E vocês estão vendo que ele está completamente fedido? É, gente, ele acabou sendo borrifado por um gambá. E nós vamos ter que dar banho nele. Vamos colocar aqui então no nosso segundo andar e colocar a Luna para dar banho no sanduíche de presunto. Enquanto Chaves continua trabalhando um monte, pobrezinho. E onde é que está o nosso chapulim? Olhem só, ele estava aqui brincando com a caixinha dele de brinquedo. Ai, não, ele também precisa tomar banho e está fedentino. Eu não acredito numa coisa dessas. É, gente, trabalho é o que não falta nessa família. Então, depois, vamos colocar a Luna para dar banho em chapulim. E precisamos também evoluir todas as nossas plantas e transferir a nossa colheita para o inventário dos Chaves para que a gente possa vender e ganhar mais dinheiro. E, gente, lembrando que se vocês gostam dessa série, mostrem muito o seu apoio, deixem bastante like no vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão na descrição junto com o link da playlist para caso vocês tenham perdido algum dos episódios. E continuem enviando sugestões de títulos de livros, de títulos de música, de títulos de videogame para o Chavito continuar produzindo aqui nessa série e ganhando um dinheirinho. Agora, eu vou acelerar o tempo, esperar que ele termine de produzir esses violinos e depois vendê-los para ver se a gente vai continuar conseguindo alguns pontinhos de aspiração. Tomara que sim! Ah não, gente! O sanduíche de presunto se sujou de novo! Logo depois de ter tomado banho, isso é tão difícil manter um bicho desses limpo. E a Sol está treinando ele! Isso mesmo! Olhem só! Ela está ensinando o comando de sentar e parece que está dando super certo! Que legal! Pelo visto, ela está aprendendo uma nova habilidade e está ajudando a família a adestrar o nosso animalzinho. E quem acabou de sair do banho limpinho foi o nosso queridíssimo Chapolin. Vamos colocar aqui para contar uma história para ele e vamos também alegrar o dia do nosso filhote. E depois, gente, vou botar de novo para dar banho em sanduíches. Socorro! Olhem só que legal! Acabamos de descobrir que o nosso cachorro é um cão inteligente e, além disso, já tinha aparecido no nosso mural que ele é um cão leal e que ele gosta de estar perto dos donos dele. Acabamos de aprender mais uma característica do nosso sanduíche de presunto. Ele é glutão! E não podia ser mais perfeito combinando com o nome que nós demos a ele. Mas, bom, vamos aproveitar, então, que a Luna está evoluindo algumas plantas e começar a vender o que está dentro do inventário dos chaves, que é a nossa colheita. Prontinho, gente! Vendi todas as nossas plantas de flores e agora eu vou vender os nossos oito violinos. Cada um deles custa aproximadamente 1.685 simoleons e nós vamos conseguir 13.788. Uhul! Muito bom, Chavito! E vejam só, já estamos com 115.233 dentro da nossa reserva, na nossa aspiração. Maravilhoso! Olhem só! Eu não acredito! Quem é este daqui? É o Godofredo! Ele estava conversando com o nosso cachorro que está fedido de novo. Gente, é impossível uma coisa dessas. Estou chocada na quantidade de banhos que nós estamos tendo que dar no sanduíche de presunto por dia. Fala sério! Bom, mais um banho tomado, né? Enquanto o Chapolin está se divertindo aqui com o sanduíche, eu vou aproveitar para começar a fazer o speed decor do quarto da Sol. Lendo os comentários, eu vi que a grande maioria me pediu para que eu fizesse um quarto todo em tons de amarelo por causa do nome dela e também com coisas de cachorrinho. Vamos ver o que é que eu consigo fazer nesse estilo. O que é que eu consigo fazer nesse estilo? E aí E aí O que é que eu consigo fazer nesse estilo? O que é que eu consigo fazer nesse estilo? O que é que eu consigo fazer nesse estilo? O que é que eu consigo fazer nesse estilo? O que é que eu consigo fazer nesse estilo? Gente, eu estou simplesmente encantada com o resultado final desse quarto! Ele ficou fofo, ele ficou delicado, ele ficou colorido e todo iluminado. Bom, vocês puderam observar que eu fiz um speed decor um pouquinho diferente, sem narrativa, só com musiquinha ao fundo, porque eu tive que fazer a decoração dele enquanto a Úrsula dormia de madrugada. Mas agora vocês estão vendo com detalhes o quartinho da Sol. E olhem só aqui em cima o que é que nós temos aqui? Um lustre de planeta Terra, sim! Porque o planeta Terra orbita ao redor do que? Do sol, gente! É isso mesmo! Eu estou apaixonada por esses tapetes aqui de bichinhos. E vocês viram que legal esse tapetes que eu coloquei como se fosse um sol mesmo, e eu aproveitei o quarto da Sol para colocar alguns brinquedos para o sanduíche de presunto e também a caminha dele, gente, já que não tinha espaço em nenhum outro lugar da casa para isso. E agora eu quero que vocês me digam aí nos comentários, vocês gostaram do quarto da Sol? E qual foi o seu item favorito? E gente, lembrando que se vocês estão gostando dessa série, se vocês querem que ela continue, mostrem muito o seu apoio, deixem bastante like no vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição junto com o link da playlist. Hoje eu vou ficando por aqui, um grande beijo para vocês, like, favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo pessoal!